Olha, se você não me ama, então não me ligue, não fique me fazendo queixar Não faça que nem as outras a ter feito, porque a minha vida é sofrendo Por causa de uma mulher bondida, já teve noite de eu querer beber veneno Olha, mas o bebe não, isso é só uma brincadeira Beba água de coco, beba água com gás Beba o que é bom, uma cervejinha, um negocinho, mas não beba veneno, não Isso aí é a composição do Mando Albumes, ele fez uma música recentemente com aquele Itineri, né? Tá vendo sucesso, graças a Deus O pessoal tem curtido E ele tem contado as coisinhas dele, né? Isso é bom Sabendo que é uma das coisas boas da internet A gente tem tanta ferramenta boa, rapaziada, pra usar por bem, né? Um exemplo é a internet, mas as pessoas às vezes acabam usando pra o mal Isso é... Aqui também faz parte da usina O pessoal tá saindo do trabalho ali E aí E aí PLEASE